O exercício aeróbio resulta na melhora da cognição em indivíduos jovens e idosos saudáveis, bem como em pacientes idosos com comprometimento cognitivo. Uma meta-análise recente sugere que os benefícios gerais do exercício aeróbio incluem Melhoria da memória episódica, atenção, velocidade de processamento e função executiva em idosos sem demência. Tanto sessões únicas de exercício moderado a intenso quanto paradigmas de exercícios de longo prazo resultaram em um melhor desempenho cognitivo no envelhecimento normal e em pacientes com comprometimento cognitivo leve ou CCL. Uma forma de demonstrar como o exercício afeta a plasticidade cerebral é através da ação do fator neurotrófico derivado do cérebro ou do BDNF. No entanto, os mecanismos envolvidos são pouco compreendidos. Dois tipos de BDNF coexistem no cérebro. O precursor, conhecido como pró-BDNF, e seu produto maduro, conhecido como BDNF maduro ou BDNF-M, cada um deles se liga, preferencialmente, a receptores específicos e exerce funções distintas. O BDNF-M ativa a kinase B do receptor da tropomiosina ou TRKB para promover a sobrevivência e o crescimento dos neurônios. Além disso, o BDNF-M é um forte facilitador das sinapses agindo nos sistemas envolvidos na sinalização intracelular e na transmissão sináptica. Em contraste, o pró-BDNF liga seus receptores P75NRT e a sua ação está associada à morte celular neuronal e à redução da atividade sináptica. Uma maneira pela qual o exercício pode afetar o BDNF é através de uma ação sobre o ativador do plasminogênio tecidual ou TPA. O TPA é amplamente distribuído no SNC. Incluindo no hipocampo, sua ação é fundamental para o processamento do BDNF. A ação não somática do TPA é eficaz para converter o plasminogênio precursor inativo em plasmina e, por sua vez, a plasmina cliva o pró-BDNF em BDNF-M. A atividade neuronal estimula a liberação de TPA a partir de terminais axonais e o TPA desempenha um papel crucial na plasticidade sináptica do hipocampo. Estudos com modelos animais demonstram que o exercício físico aumenta a atividade do TPA, promovendo assim a maturação do BDNF. E o BDNF, por sua vez, ativa o TRKB, resultando na sinalização downstream, que é relevante para a expressão gênica e síntese de proteínas.